Olá, o repórter NBR está de volta com as últimas notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff vai anunciar a criação de novas universidades numa cerimônia no Palácio do Planalto aqui em Brasília. A repórter Daniela Almeida tem outras informações ao vivo sobre a agenda da presidenta. Daniela? Bom dia, Daniela, bom dia a todos. Exatamente. E vários representantes de diversas entidades educacionais já estão aqui no Palácio do Planalto aguardando este anúncio previsto para as 11 horas da manhã da criação de novas universidades. E mais tarde, depois da cerimônia, às 14 horas, a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com o presidente do Parlamento do Mercosul, Jorge Tayana. E no fim da tarde, a presidenta viaja para Goiás. Ela vai inaugurar o terminal de passageiros, o novo terminal de passageiros do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. A presidenta retorna à Brasília às 19 horas. Daniela, as inscrições no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, começam hoje, não é mesmo? Exatamente. A partir das 10 horas da manhã de hoje, e se estendem até às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de maio. Para participar, os candidatos devem preencher um formulário que está disponível no site do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, e informar dados como o RG e também o CPF do candidato. Também é obrigatório informar o endereço de e-mail válido, o número do celular, o município onde o candidato vai fazer a prova e também a opção pela língua estrangeira, se inglês ou espanhol. A taxa de inscrição custa R$ 68,00 e pode ser paga até o dia 25 de maio em agências bancárias, agências dos correios e também casas lotéricas. O aluno que vai concluir o ensino médio em 2016 e fez todo esse ensino médio em escolas públicas, tem a isenção automática dessa taxa de inscrição. Para mais informações, acesse o site do Enem, que é enem.inep.gov.br. Daniele. Obrigada, Daniela, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Foi inaugurada em Palmas, Tocantins, a sede própria da Embrapa Pesca e Aquicultura. A presidenta da República, Dilma Rousseff, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, participaram da cerimônia neste final de semana. O novo escritório vai acolher as pesquisas da Embrapa Pesca e Aquicultura, que existe desde 2009 e desenvolve duas frentes de trabalho, uma nacional voltada para a pesca e aquicultura, e outra regional voltada para a agropecuária da região do Mato Piba, que inclui partes dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É simbólico que a gente coloque aqui no meio do Brasil uma unidade da Embrapa responsável pela inovação, pela aplicação do saber humano à produção, criando as condições para que nós sejamos um dos maiores produtores e exportadores de peixe. Foi assinado o projeto Embrapa, um convênio entre o BNDES, o Ministério da Agricultura e a Embrapa. Com o convênio, 57 milhões de reais serão destinados para o desenvolvimento da aquicultura e para a pesquisa e inovação no setor, o que deve contribuir para aumentar a produção e a competitividade da cadeia nacional de pescados. Uma das áreas que deve ser explorada é a de tecnologias voltadas para a tilápia e o camarão marinho. Nós não podemos nos conformar de ter 12% da água doce do planeta, 8 mil quilômetros de mar, de costa, e nós sermos ainda importadores de peixe. O investimento de 50 milhões de reais aqui na nova sede da Embrapa serve para financiar pesquisas como as que levaram ao desenvolvimento deste frigorífico móvel, onde é feito o processamento do peixe. Durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff e a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, falaram sobre o processo de impedimento em tramitação no Senado. Um dos dois motivos que estão acusando a presidente e querendo o seu impeachment foi a mão estendida à agricultura brasileira durante os seus cinco anos de mandato. O grande juiz é o povo brasileiro. Se querem fazer um julgamento político do meu governo, recorram ao povo brasileiro e não ao impeachment. Se querem alterar qualquer programa, só quem tem a legitimidade do voto popular pode fazê-lo. Quem não tem, não pode. E nós não iremos permitir que isso aconteça. Espero, espero e tenho certeza, irei resistir até o fim e conto com vocês. Os Ministérios da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vão unir esforços para buscar os jovens que abandonaram a escola. Combater a evasão escolar é o que propõe o Plano Nacional de Acolhimento, Permanência e Êxito, PAP, lançado hoje pelo governo federal. O Brasil já possui 48 milhões e 800 mil estudantes matriculados. O novo programa planeja trazer de volta à sala de aula 1 milhão e 600 mil alunos que abandonaram a escola ao longo do ano letivo de 2015. Nós queremos uma coordenação nacional, queremos que essa coordenação também se estenda aos estados e municípios para que a educação, saúde e assistência social trabalhe de forma integrada em parceria. O primeiro passo agora é oficializar, nós vamos encaminhar a informação para cada município, para o prefeito, secretário da Saúde, Educação e Assistência Social, os nomes das crianças e dos jovens, o endereço, o nome dos pais, a escola que eles estudavam, explicando que ele não voltou para a escola e que eles tomem a providência para trazer de volta. E nós daremos o apoio que for necessário. De acordo com o Censo Escolar, a maior parte dos alunos que abandonam as escolas são homens negros que moram em grandes cidades. Dos 1 milhão e 600 mil alunos, 629 mil estão na faixa de 15 a 17 anos de idade. No caso da saúde, serão intensificados os programas para prevenir o abandono da escola devido a problemas de saúde. Já a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, ela disse que vai incluir crianças de 4 a 5 anos nas condicionalidades do Bolsa Família para reduzir a evasão. Foi enviado para o Congresso o projeto que reajusta a tabela do imposto de renda para o ano que vem. Entre as medidas estão a tributação das heranças maiores que 5 milhões de reais e das doações acima de 1 milhão de reais. O projeto enviado pelo governo ao Congresso Nacional corrige em 5% a tabela do imposto de renda pessoa física a partir de janeiro de 2017. Pela proposta, as alíquotas permanecem as mesmas, sendo reajustadas igualmente as deduções e limites de isenções. Com a mudança, a previsão é que o governo deixe de arrecadar mais de 5 bilhões de reais por ano. Por isso, a proposta enviada ao Congresso também prevê medidas para compensar o impacto na arrecadação. Nós estamos aumentando a progressividade da tributação no Brasil do imposto de renda, fazendo isso de uma forma responsável, sem gerar um impacto fiscal no próximo ano. O custo da correção através do imposto de renda vai ser mais do que compensado por medidas de elevação de receita em outras áreas. E o mais importante, nós estamos dando mais transparência à estrutura da distribuição de renda e riqueza no Brasil com base nos dados do imposto de renda. Uma das medidas estabelece que a tributação sobre a venda de direitos de imagem e voz seja feita com base no imposto de renda de pessoa jurídica e não mais apenas com lucro presumido. Outra é a tributação sobre excedente de lucro para empresas optantes por lucro presumido e pelo Simples Nacional. Também está prevista no projeto a tributação de heranças e doações. De acordo com a proposta, estariam isentas heranças de até 5 milhões de reais e doações de pelo menos 1 milhão de reais. Fica sujeita a tributação à parcela excedente a esses valores da seguinte forma. A alíquota de 15% passa a incidir sobre heranças entre 5 milhões e 10 milhões de reais e sobre doações entre 1 milhão e 2 milhões de reais. Heranças entre 10 milhões e 20 milhões de reais e doações de 2 milhões a 3 milhões seriam tributadas em 20%. 25% seria alíquota para heranças de mais de 20 milhões e doações a partir de 3 milhões de reais. Os países mais desenvolvidos do mundo têm tributações sobre grandes heranças e sobre grandes doações. Essa é uma maneira de você gerar uma maior igualdade de oportunidade na sociedade. Essa é uma maneira de você incentivar que as pessoas mais ricas destinem parte da sua riqueza para fundações, para projetos de maior desenvolvimento social. As mudanças passariam a valer a partir de janeiro de 2017 e possibilitariam, descontado o impacto no reajuste do imposto de renda, um aumento na arrecadação de 150 milhões de reais. E nós ficamos por aqui e voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto